Um homem que estava foragido da justiça, ele foi preso na cidade de Kuparaque. Durante um patrulhamento, os militares visualizaram e suspeitaram de uma moto estacionada na rua e ao se aproximar do veículo, perceberam que um homem entrou rapidamente para dentro de uma casa, causando então a suspeição dos militares. Foi feita a abordagem e o homem foi encontrado debaixo de uma cama. A turma consultou lá no sistema e estava então constando que havia um mandado de prisão em aberto, em desfavor dele pelo crime de homicídio cometido em setembro de 2020 em Kuparaque. Se está em aberto, tem que ir lá e responder, né? É, entrar com o advogado lá e dizer, ó, é isso, é isso e responder o processo. Simples assim.